Hoje é o dia da língua portuguesa. Falada por mais de 260 milhões de pessoas em todo o mundo, o português teve origem no latim popular e desde então não parou de se modificar. Do que você está falando? Eu estou falando... Ela está sempre na ponta da língua. Surgiu em terras portuguesas, mas veio mesmo de uma adaptação do latim. Ela surgiu do vulgar latino, como todas as outras línguas românicas, como o espanhol, o francês, o italiano, o catalão, o galego. No nosso país, ela chegou de caravela, junto com os colonizadores. Ganhou influências indígenas e africanas, mas nem sempre foi língua oficial. Até o século XVIII, falava-se no Brasil uma coisa chamada língua geral. Língua geral era uma espécie de tupi modificado, adaptado, que era falado pelo povo brasileiro. Foi só a partir do século XVIII, com a gestão do Marquês de Pombal, que se proibiu o uso da língua geral e se implantou definitivamente o português como língua oficial do Brasil. Hoje, a língua portuguesa é usada por mais de 260 milhões de pessoas. Além do Brasil e de Portugal, ela também é o idioma oficial do Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. É claro que cada país carrega suas características e dialetos, mas a língua em si é regulamentada pelo acordo ortográfico. Foi um acordo mesmo, um acordo entre essas nações de língua portuguesa para regulamentar uma forma escrita. Então, a ortografia de algumas palavras, que havia diferenças muito grandes entre esses vários países, e eles fizeram um acordo ortográfico para uniformizar. Mas não é porque existe um acordo ortográfico que a língua portuguesa é imutável. De tempos em tempos, ela se atualiza para acompanhar o nosso dia a dia. O pronome Vossa Mercê, por exemplo, foi se simplificando. Virou Vossa Mercê, Vos Messê, Vansê, Você, e hoje é escrito só como VC nos meios digitais. Isso sem contar os diferentes sotaques e gírias que também fazem parte do nosso cotidiano. Tá ligado? O que vocês usam lá no Rio Grande do Sul? Usa muito o bar. Sábado tem muito manhinha. Oxente, essa é bem comum. A honra, meu, que é misturado paulista com italiano. E pode esperar mais mudanças pela frente. Na boca, no caderno ou no celular, a língua portuguesa vai continuar viva e atualizada. Daqui a 100, 200 anos, as pessoas vão estar falando um português diferente do que nós estamos falando hoje. E talvez até escrevendo também, de maneira diferente do que nós escrevemos hoje. Embora a escrita seja mais conservadora que a fala, ou seja, ela mude mais devagar, mas mesmo assim ela também muda, ela também evolui. Então, é óbvio que a gente pode esperar que vai haver, sim, muitas mudanças nas próximas décadas, nos próximos séculos, porque isso é da natureza da linguagem humana. Então, é óbvio que a gente pode esperar que vai haver, sim, muitas mudanças nas próximas décadas.